Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react, caraca, eu to muito suado Hoje react o canal do VMZ Rap Rentai Eu acho que é um dos rap mais esperado do canal do VMZ, esse rap do Rentai, viu E ele fez, a tripulação pediu, o capitão fez o rap do Rentai, então vamos lá Já Já O que eu quero fazer é o proibido, vem de fato Sua inimigo que hoje a gente faz RENTOR Basta pegar essa coreia e não queima sua aldeia E no buga mano eu tô fazendo RENTOR Se uma mina quer ficar comigo depois de ficar contigo Ela disse que prefere SEMPAI Pode me chamar pra RENTOR Minas eu tô fazendo RENTOR Ela quer fazer é o proibido, vem de fato Sua inimigo que hoje a gente faz RENTOR Basta pegar essa coreia e não queima sua aldeia E no buga mano eu tô fazendo RENTOR Se uma mina quer ficar comigo depois de ficar contigo Ela disse que prefere SEMPAI Pode me chamar pra RENTOR Hoje eu tô fazendo RENTOR Mano, terceira guerra outro ano Vem me via de planos Mano, eu tô só começando Mano, eu tô só começando É o que hoje eu já falei pro Pain Akatsuko é minha, não vai sobrar pra ninguém Você é madara manipulado de alguém Não vou ficar aqui pra ver essa guerra de GANIN Que eu sou tipo SEMIN WEST como KANIN Que eu sou tipo o dobro de HIP de todo TUNIN Você fala de mim, isso vai ser facinho Tô causando seu fim Sem ajuda de ninguém, GANN Sei que não aguenta com alguém, GANN Faço chupa de coldentem Eles perguntam se é quem É o rei do hit outra vez Mano, quero meus manos fazendo dinheiro U, ei, U Não quero pouco, eu quero o mundo inteiro Mano, tô vendo dezembro mesmo em janeiro Visionário, eu sou cria, mano Cê não peita mesmo, cê não peita mesmo Ela quer fazer o proibido Vê de Hatsune, meio que hoje a gente faz o RENTAI Hoje eu pego a Sakura e a Inu Queima sua aldeia, rindo um pokémon Eu tô fazendo o RENTAI Sua mina quer ficar comigo Depois de ficar contigo Ela disse que prefere o Senpai Pode me chamar pro RENTAI Mina, eu tô fazendo o RENTAI Ela quer fazer o proibido Vê de Hatsune, meio que hoje a gente faz o RENTAI Hoje eu pego a Sakura e a Inu Queima sua aldeia, rindo um pokémon Eu tô fazendo o RENTAI Sua mina quer ficar comigo Depois de ficar contigo Ela disse que prefere o Senpai Pode me chamar pra rentar Menino eu tô fazendo rentar Já falei pra ela E não sou safada Essa noite é guerra De mim cedo escapa Tapa, 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 você não me pede Para, para, para Ela sabia que eu matei o Matara É minha o rei, não compete nem empata Cusa tipo a chama e quando roubra Acabação de medo, katana que conta em fatia Todos os outros, vou dentro, desestabiliza Estrutura como Shira, tem seio Já copia minha postura e pensa que eu não sei Eu não lanço por semana, esse tipo de MC E ela quer fazer o proibido Rádio sou inimigo, hoje a gente faz o rentar Hoje eu pego a sakura e a hino Todas duas vindo Pode me chamar pra rentar Menino eu tô fazendo rentar Menino eu tô fazendo rentar Tá aí o VMZ Rentai Rentai Hoje eu estou fazendo rentai Pode chamar pro rentai Que a gente vai fazer um rentai Bem rentaisado Então tá aí o VMZ Atendeu os pedidos Da tripulação do Swank Que pediram tanto Estrutura não vai Então Eu acho que quem pegou a hino Foi o Zetsu negro e o branco Porque ele falou que matou o Madara Então quem matou o Madara Foi o Zetsu Então Isso quer dizer que Deixa esse like Ou pode se inscrever Que é muito importante fazer isso O link do vídeo vai na descrição Vai lá, confere E até o próximo rente E até o próximo rente